Pela primeira vez, o Censo vai contabilizar a população quilombola. A pesquisa vai permanecer, vai percorrer quase 6 mil comunidades espalhadas pelo país. O quilombo urbano de São Benedito, localizado na Praça 14, zona sul de Manaus, foi o segundo quilombo urbano certificado pela Fundação Palmares no Brasil. Com mais de 130 anos de história, a comunidade tem grande importância na formação étnica da capital amazonense. Em Manaus, o trabalho do Censo Quilombola iniciou neste local, onde vivem cerca de 130 pessoas. Dessa vez, os quilombolas têm uma pergunta específica se a pessoa se considera quilombola. Além disso, o foco desse Censo é os povos e comunidades tradicionais. O que a gente quer, acima de qualquer coisa, é retratar da maneira mais adequada desses povos e comunidades tradicionais, que incluem quilombolas, indígenas, comunidades ribeirinhas, para que eles apareçam também nesse retrato do Censo. Para o líder do quilombo, Cássio Fonseca, a expectativa é de que a pesquisa traga melhores condições de vida para os povos tradicionais de todo o Brasil. A gente espera que essas informações que são passadas por nós quilombolas, por nós pretos, por nós descendentes de escravos, essas informações transformem-se em políticas públicas voltadas para a população negra, quilombola, urbana, rural, os nossos amigos indígenas, e a população geral do país para que se melhore a vida nesse país. Seu Manuel, um dos mais velhos da comunidade, reconhece a importância do Censo para a visibilidade dos quilombolas indígenas. O Censo nos trouxe hoje a certeza de que nós estamos vivendo a comunidade quilombola como um povo. Em todo o Brasil, vão ser recenseadas 5.972 comunidades. Os primeiros resultados devem ser divulgados ainda no final deste ano.